Souza perguntou, o Loh consegue fazer cirurgia perene nele mesmo? Seguindo as informações de Doflamingo no capítulo 761, o usuário da OpiOpNormi tem um poder muito especial. Mas uma das condições para concretizar esse poder é retirar a sua própria vida. Então a gente entra num paradoxo, se o Loh fizer essa cirurgia perene nele mesmo, ele ia perder a própria vida, mas se tornar imortal. Então, daria certo? Para mim seria impossível, eu acho que tem uma justificativa bem clara. Por que existe essa condição? A condição existe para talvez gerar energia, poder o suficiente para criar essa consequência absoluta. A consequência absoluta sendo a imortalidade. Então, se para alguém alcançar a imortalidade custa a vida de uma outra pessoa, no momento que o Loh entregasse a sua própria vida, ele não ia mais ter o que preservar com a cirurgia perene, porque ele já teria morrido. Então não teria imortalidade a ser alcançada, porque não tem como você tornar imortal alguém que já morreu. E para fazer a cirurgia perene, a pessoa tem que entregar a própria vida. Então, para mim, é impossível o Loh fazer a cirurgia perene nele mesmo. Talvez exista uma possibilidade em que com o sacrifício de um terceiro, você consiga obter o poder para fazer a cirurgia perene em si. Mas eu acho que, segundo as palavras do Flamengo, foi bem claro, tem que ser a sua própria vida. A vida do próprio usuário da Opiop no Mi. Por isso, eu também acho que é impossível. Francisco Underline Shane 8 perguntou O Jinbei atualmente é mais forte do que o Sanji e o Zoro? Cara, não dá para falar quem é mais forte e mais fraco entre os três. Em One Piece, nunca dá para você falar que simplesmente o personagem é mais forte ou mais fraco do que o outro. Na verdade, o que a gente vê é personagens mais fortes e mais fracos entre si. Na verdade, tendo match-ups melhores ou piores contra uns e outros. Então, o Luffy claramente era mais fraco que o Enel naquela altura em Skypiea. Mas por ser de borracha, o derrotou. Existem outros exemplos que não envolvem só questão tão simples e básica como a fruta. Mas também estilo de luta, maneira que aconteceu, dano anterior. Enfim, cada luta é uma luta. Feito esse rodeio todo, acredito que na média, na constância, no momento atual do mangá, o Jinbei é mais forte que tanto o Sanji quanto o Zoro. E eu explico o porquê. Mas antes eu quero deixar claro, porque eu sei que talvez um fã do Zoro já esteja escrevendo Meu Deus, você odeia o Zoro, sei lá. Não, não odeio o Zoro. Eu acho que inclusive o pico atual do Zoro, que é aquele momento que ele usa o ataque no capítulo 1010 Contra o Kaido, usando o Haki do Rei, dando dano real. Aquele é o pico máximo do Zoro e deu um dano real no Yonkou. Ainda usando uma técnica super avançada, que é o Ashura com o Haki do Rei e tudo mais. Esse pico de poder, acredito, seja mais alto que o Jinbei. Mas na constância, o Jinbei tem sido muito, muito, muito sólido e muito poderoso. Enfrentando qualquer tipo de personagem e derrotando sem muito problema. A gente não viu ainda o Jinbei completamente destruído e tal. O pior estado que o Jinbei esteve foi pós-Marine Ford. Mas ele estava enfrentando ninguém mais, ninguém menos do que o Akainu. Enquanto tentava resgatar o Luffy, enquanto tentava fugir. Enfim, tomou um dano absurdo do Akainu. Mesmo assim, conseguiu tancar até resgatar o Luffy. E a gente também tem que lembrar que o Jinbei tancou a Big Mom em Whole Cake. Deu golpes diretos, vagabondo o Drill. Segurou com Shark Skin a ataque do Napoleão. Ele já fez muito. Zoro no ápice segurou o ataque mais forte de One Piece. Que é o ataque combinado entre Big Mom e Kaido. Já exaltamos muitos aqui no canal. Provavelmente é o maior feito único ali de um chapéu de páreo em termos de combate. Mas ao mesmo tempo, Jinbei está numa constância, num nível de força maior. E eu tenho tranquilidade pra falar isso, porque eu sei que muito em breve o Zoro vai superar ele. E o Sanji acredito que também vai superar com essa chegada aí de Raid Suit. Com agora pegando o Queen, vamos ver. Acho que não necessariamente agora no arco de One, mas talvez ao fim. Ou na próxima saga eles realmente superem com certeza o Jinbei. Mas cara, tem que respeitar o Jinbei. A história dele e o momento dele. Ele é forte demais. Ele acabou de derrotar o Huzu, que é um cara nível loot, basicamente. Usando várias variações de haki do armamento, Roku Shiki e tudo mais. Simplesmente sem muito problema. Sem ter que tomar um dano muito poderoso. Sem ter que se arriscar ali na técnica, na habilidade. Fora toda a mensagem linda da luta. Jinbei está no ápice nesse momento. E não tem como não dar os louros a ele. 1, 2, 3 e... Fala galera, chapéu de páreo aqui. Não estava planejando a introdução ser tão grande assim. E hoje, respostinhas de palha. Então, eu não falei que eu sou o Derek, mas eu sou o Derek. E sininho, muito importante. Um, slap no like. Ó, ei, eu virei um beat slap no like. E aí, ó, play. Já vem vinheta porque é nóis. Vi Fernandes perguntou. E se o Rox Dezebeck fosse o antigo usuário da OpiOp no Mi e usou a cirurgia perene no Kaidu? Olha, essa é uma teoria bem interessante. Basicamente, pra quem não sabe. O Rox Dezebeck teve o incidente de God Valley, conforme o capítulo 957, mencionado pelo Sengoku. Nesse incidente, lutou a tripulação dos Piratas Rocks, que tinha Kaido, Big Mom, Barba Branca, Capitão John, Wang Zia, entre outros, contra Gold Roger e Garp. E aí, isso resultou em sumir a ilha de God Valley do mapa, desapareceu. Rox Dezebeck foi derrotado, como os Piratas Rocks também desbandaram, mas ninguém sabe muito bem qual foram as circunstâncias, o que foi do Rox Dezebeck, se morreu, se não morreu, o que ele tá, o que foi, enfim. A ideia é assim, o Rox Dezebeck tinha a OpiOp no Mi e aí, em certo momento, ele poderia ser derrotado, ele estava pra isso a morrer. Viu ali o Kaido e aí ele quis passar a vontade dele pro Kaido usando a Operação Perene contra a vontade do Kaido. Imaginando ali um Kaido que tenha sido desmaiado, tenha sido derrotado, ou até tivesse em risco iminente de morrer. Porque aí, a gente faz muito sentido da própria maquiagem psicológica do Kaido. Ele é um cara que persegue essa morte heróica e, afinal de contas, ele persegue a morte acima de tudo. Então, talvez o Rox Dezebeck tenha forçado nele essa vontade de se tornar rei do mundo ali, obrigado com a Operação Perene da OpiOp no Mi. E ele tenha sido ainda negado a sua morte heróica, talvez ele tenha se enfrentado com o Roger, tomado um golpe letal e pensado Nossa, agora morrer assim, que nem um verdadeiro guerreiro, é tudo que eu quero. E aí, quando ele acordou, não só ele teve negado a sua morte, como também tinha a Operação Perene, não poderia mais morrer. E aí, desde então, ele persegue a morte, né? O guerreiro que vai enfrentar ele, o suicídio, enfim. Tudo isso sobre o Kaido. Só que eu acho essa teoria muito viajada, porque a gente teria que imaginar que o Rox Dezebeck tinha a OpiOp no Mi, que o Kaido, de fato, teve essa Operação Perene, é por isso que ele não consegue morrer. Até porque eu acho que ficou bem claro no mangá, a imortalidade do Kaido não é uma coisa inata, simples assim. É o haki absurdo que ele tem, o nível absurdo de defesa que ele tem. Um usuário experiente de haki do armamento avançado tem muita dificuldade para cortar o Kaido. A gente viu isso no capítulo 992, Remanescente. Os bainhas fazem uma força absurda, usam todo o poder para, pum, dar uma entradinha ali no Kaido. Então, eu não acho que isso tenha nada a ver com a cirurgia perene. Inclusive, para mim, a cirurgia perene não torna a pessoa imorrível ou invulnerável. Ela simplesmente torna a pessoa jovem para sempre. Algo muito mais relacionado à fonte da juventude do que ao Rio Styx ou algum outro mito que envolva a invulnerabilidade. Charlotte Underline Katakuri13 perguntou E se o Shanks for um dragão celestial? Shanks vilão confirmado. Marlos de Shanks. San Shankão. San Shankão. Cabece de astronauta? Não. Acho que seria uma coisa que daria um enredo bem interessante. Explicaria um pouco a proximidade dele com o Gorosei, né? No capítulo 907. Quando ele chega lá, o Gorosei fala Só porque é você, Shanks. Isso deixa muita dualidade, né? Pode ser porque o Shanks é um dos Yonkos. Ou pode ser algo a mais. Talvez uma herança. Talvez alguma coisa que o Shanks saiba sobre o governo mundial. Que ele pode usar contra o Gorosei. Não sei. Ao mesmo tempo, temos que levar em consideração que esse enredo já foi feito com o Doflamingo, né? Foi chocante descobrir que o Doflamingo era de fato um dragão celestial. Ou foi, né? E ele nunca perdeu de certa maneira esse status. Mas não só pela nascença, mas também pelo seu poder. A maneira que ele exerceu o seu poder. Que ele conseguiu manter esse status. E ainda ser um pirata extremamente útil pro governo mundial. E habilidoso em manipular o Novo Mundo. Um status único ao Doflamingo. Mas que claramente também poderia ser aplicado ao Shanks, né? Um cara que tem todas as credenciais pra ser um dos piratas mais absurdos da obra. Matheus 31 Andrade perguntou Qual vai ser a importância do Caríbal para o arco de Wano? Cara, o Caríbal Zito tá em Onigashima em algum lugar, tenho certeza. A última vez que a gente viu ele oficialmente foi no capítulo 945, se eu não me engano. Quando ele estava ajudando ali a galera a desabilitar a comunicação de o Doflam. É 946, na verdade. Em certo momento ali, a gente viu uma sombra esquisita se movendo por Onigashima. Muita gente especulando o que é o Caríbal. No capítulo 650, o Caríbal descobriu que a Shira Roche é uma das três armas ancestrais Poseidon Numa conversa entre Robin e Nettoon. Essa informação é muito importante porque ela pode ser usada por qualquer pessoa no mundo. É muito poderosa. Ele pode usar essa informação pra ganhar favor com o Yonkou. Ele pode usar essa informação pra informar a Marinha. Ele pode usar essa informação pra tentar uma coisa com o governo mundial, até com a CipherPol. Mas, ao mesmo tempo, ele tem que tomar muito cuidado. Porque no momento que ele joga essa carta, esse trunfo, ele não pode jogar de novo. Isso pode prejudicar muito ele. Ele pode morrer, ser sequestrado, ser preso. Enfim, é um perigo pro Caríbal. Então, eu acho que ele vai esperar a oportunidade ideal pra revelar essa informação. Eu acho que vai acabar sendo pra algum vilão. Yonkou, algum Kaido da vida, alguma Big Mom. Não sei. Alguém que pode se mover por trás das cenas pra gerar um conflito baseado na Shira Roche. Jack Victor 234 perguntou Pretende fazer mais vídeos sobre outros animes fora o One Piece, que nem o de Chainsaw Man? Olha, sim. Eu amei fazer o vídeo 3 de Chainsaw Man. Se alguém não viu ainda, cara. Dá uma força. Vê lá. Porque é sobre um trailer. Então, qualquer pessoa pode ver. Não tem que ter visto nada antes. Não tem spoiler. E acredite. Esse anime vai ser muito hypado. Você vai querer estar por dentro primeiro. Sei que é muito importante a gente falar sempre de One Piece aqui no canal. Sei que a maioria da galera tá aqui por One Piece. Mas eu tava sempre pensando em, tipo... Talvez nos sábados, que a gente não costuma postar vídeo. Botar um videozinho extra sobre outros animes. Então, se vocês curtiram essa ideia, cara. Comenta aí. E já dá uma sugestão de algum anime. E de que formato. Eu gosto bastante de fazer vídeo de opinião, review, recomendação. Mas, o que vocês quiserem, a gente pode acomodar. Então, dá essa comentada aí. Se você... Se for maneiro. Se for gente fina, puder. Thank you. Guilherme 5 perguntou. Qual papel vocês acham que o Sop vai ter na guerra? Cara, o Sop teve muito hype. Lá na ilha de Dresrosa. Ele teve bastante foco nesse momento. E também. Mas agora, em um ano, ele realmente tem sido deixado um pouco de lado. Não tem tido tanto foco. Eu acho que ele pode ter um momento grande ainda contra os Numbers, né. Que são gigantes e tudo mais. Ainda tem alguns pra ser derrotados. O Sop tem claramente nível de poder pra derrotar eles. Mas, tem toda aquela coisa ali também dele ter a relação com os gigantes. Com o Obaf, ser um bravo guerreiro do mar. Acho que faria sentido. O MS Herculano 1503 perguntou. Você acha que o Luffy vai rir como o Gold Roger riu quando chegou na última ilha? Cara, eu gosto de pensar um pouquinho fora da caixa. Mas, talvez seja até brego que eu vou falar. Eu gostaria de imaginar o Luffy chorando de rir. Entendeu? Mas, tipo assim, não simplesmente chorando de rir. Chorando de verdade, sabe. O choro emocionado. Algo que, na verdade, passa no primeiro momento tristeza. Talvez tristeza porque acabou. Tristeza porque conseguiu. Mas, misturado com alegria. Algum sentimento difícil de apresentar, sim. Porque a gente viu o Roger rindo. Mas, eu tenho a impressão de que o Roger não riu só de alegria. Talvez ele tenha rido um pouco de maneira irônica por um sentimento ruim. E agora, eu quero ver o Luffy chorando. Que é uma coisa que é associada a um sentimento ruim, geralmente. Mas, na verdade, de alegria verdadeira. Essa dualidade entre chorar e rir. Entre tristeza e alegria. Envolvendo ele riu. Joy e boy. Love, tail. Acho que isso tudo seria brilhante. E eu acho que se o Uda conseguisse envelopar isso de uma maneira com um One Piece tangente concreto, ia ser 10 de 10. Então, esse foi o Resposta de Palha. Se puder, checa o que a gente tá passando aqui. Dá uma moral pra esse vídeo tinha só, mano, cara. Desforçamos, a edição tá top. E é um assunto que, em geral, pode ver. Se puder, dá essa força. E é isso, galera. Vídeo todo dia. Live todo domingo. Espero vocês lá. Valeu. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Boa noite.